Oi gente, tudo bom? Voltei com mais um vídeo e eu estou num cenário novo, vocês estão vendo. Eu fiz um vídeo contando pra vocês que eu tava fazendo uma reforminha aqui e tava mudando uma coisa e outra e que iam vir cenários novos e aqui é um deles. Pra quem lembra, eu tenho uma mesinha que é essa que está aqui, ó. E eu resolvi colocar aqui pra cima nas prateleiras, mas em breve eu vou mostrar pra vocês o que tem aqui atrás, onde eu comprei, de onde é o que, quanto que custou essas prateleiras aqui e de onde que são e tudo mais. Só não fiz ainda esse vídeo porque faltam algumas coisinhas que eu vou terminar, que ainda não chegaram, pra eu terminar aqui o cantinho e fazer um vídeo mostrando tudo, porque se eu não fizer o vídeo agora, depois vocês vão ver isso que eu falei que eu não fiz ainda e vocês vão querer saber o que é, então eu prefiro esperar mais um pouquinho e fazer o vídeo tudo junto. Mas esse é um dos novos cenários que eu vou ter por aqui e eu achei que ficou muito fofinho. Vamos ao vídeo, gente, que o vídeo é sobre o planner. O planner chegou? Então, antes de tudo, eu só vou dizer que o meu planner é da loja Card Boutique. Eu vou mostrar ele agora pra vocês e no final do vídeo eu vou falar valores, tempo que ele demorou pra chegar, se eu ia pra loja ou não, então vamos lá. O planner veio dentro dessa caixa de acrílico aqui, que tem o logo da Card Boutique. Esse aqui é o planner que eu escolhi, assim, preto e branco, de listras. E ele veio com esse chaveirinho aqui, que dá pra tirar aqui, ó. Se você quer transportar na bolsa, em algum lugar, você consegue tirar tranquilamente. E a capa aqui, ó, vocês podem ver, ó, que ela vem plastificada, então o que é muito bom, que não suja. A capa em si, se você sujar com alguma coisa, você passa algum paninho e já limpa. E dentro vem essa régua, que você consegue destacar. Eu já vou tirar porque eu não vou usar ela aqui. E também vem com as iniciais aqui, ó. Na contracapa vem o logotipo da Card Boutique. Vem essa pastinha aqui, com esse fechinho aqui, que é muito bom pra você guardar alguma coisa que você não queira perder, então já fica fechadinho. Aqui tem esse escrito. Calendário de 2016. Aqui tem os feriados de 2016. Aqui tem opções de aniversários, do mês de janeiro, fevereiro e março. Tem quatro espaços pra cada mês. Aqui tem um campo de senhas, pra você anotar senhas de site. Então tem oito espaços. Tem mais essa folha desse lado. Aqui tem folhas de pauta. São cinco folhas de pauta que você anota o que você quiser. Tem folhas quadriculadas, que eu não sei pra que que serve. E aqui tem algumas folhas que são assim, no mesmo estilo da capa, né, só que mais fraca. Vocês podem notar que tem o mesmo design de listras, né, digamos preto e branco, mas aqui tá cinza e branco com o nome aqui embaixo. Elas são lisas. Ó, tem algumas folhas assim. Não sei pra que que serve. Eu acho que vou colocar algumas fotos. E aqui já começam as anotações do mês. Aqui tá o primeiro mês de novembro. Aqui tá escrito 2015 de novembro. Aqui tem todos os dias do mês, nem espaços assim pequenos pra você fazer alguma anotação que você possa ver tudo de uma vez só e ainda tem mais um espacinho aqui. Nessa parte tem o wishlist do mês, pra você anotar coisas que você queira comprar. Aqui tem o controle financeiro mensal, com a despesa, data, valor, débito, crédito e o dinheiro e o total das despesas. Desse lado aqui tem um controle financeiro também daí de entradas. A data que entrou, o valor e o total de entradas. Aqui tem essa parte escrito comece algo novo, pra você anotar o que você quiser. Uma página pra colorir. E aqui já começa o mês mesmo, é a parte de planejamento. Então, o planner da Card Boutique, ele é separado assim na vertical, em manhã, tarde e noite. E são os sete dias da semana, tem os espaços separados, como vocês podem ver. Embaixo de todos os dias tem essa opção aqui pra você marcar se você tomou água, a parte de musculação, alimentação. Aqui tem uma parte de lembretes, uma parte pra você lembrar e o calendário do mês todo. E mais umas outras linhas pra fazer a anotação. No final aqui do mês de novembro tem essa parte aqui, que é o último dia do mês e tem um espaço bem grande pra colocar o que quiser. E tem uma receita de uma sobremesa light. Missão cumprida e já entramos em dezembro, ó. 2015, dezembro. Mesma coisa do outro mês. Só mudou a cor. Esse é a laranja. No final do mês de dezembro tá escrito Feliz Ano Novo. E metas pra 2016. A folha de janeiro tá escrito, você pode escolher ser linda aos 30, ser hermosa aos 40 e resistiva a vida toda. Então aqui é igual, de todos os meses. Aqui é azul de novo. Aqui tá escrito, este mês eu preciso de. Tem umas anotações. Fevereiro tá escrito, uma mulher deve ser... Uma mulher deve ser duas coisas elegantes e fabulosa. Esse mês aqui é um mês rosinha. O final tá escrito, missão cumprida. Março, para ser insubstituível, você precisa ser diferente. Março é roxinho. Tem um desenho pra colorir. E a folha de missão cumprida. Abril, também tem uma frase. Esse tom, assim, meio amarelinho, meio mostarda. Maio é verde. Junho é um tom, assim, meio de laranjinha também. Julho tem mulheres felizes, são mais bonitas. Julho também é rosinha. Agosto é azul. Setembro é um tom de rosa mais escuro. Outubro é cinza. Novembro. Novembro é um verde mais clarinho. Dezembro. Também é azul. Ainda tem o dia primeiro de janeiro de 2017, ó. E aqui no final tem alguns adesivos. Essa folha aqui tem adesivo de mala, óculos, câmera, dentista, supermercado, coisas assim pra lembrar. Essa tem alguns escritos, ó. Encontro com amigas, aniversário, dia de limpeza e essas bolinhas aqui, acho que pra fazer alguma marcação. Se você fez o que tinha que fazer ou não, se ficou pendente. Aqui tem uma parte mais de academia, alimentação, né? Adesivos de malhar, whey, de água, de balança, de férias. O final contra a capa também é com o logotipo da Cardi Boutique. E o final dele também é preto e branco como a capa. Viram, gente? Que bonitinho. É um produto muito bem feito. Eu acho que atende as necessidades de quase todo mundo. Ele não tem alguns módulos como fitness e algumas coisas que pode ser que quem realmente precise sinta falta. Mas, no mais, eu achei ele muito completo, muito bem feito. Não veio com nenhum tipo de erro. O que falar pra vocês da loja? Olha, a loja diz no site que eles têm 15 dias de produção após a compra. Porém, não é muito assim o que funciona com eles. Se você quer comprar um planner e você não é ansiosa, se você não tem pressa, eu aconselho que você compre, não tem problema. Elas são muito atenciosas, o pessoal da loja. Qualquer dúvida que você tem, eles respondem pelo WhatsApp, eles respondem pelo Facebook. Porém, o lado negativo deles é uma falta de organização nessa questão da produção. Porque eles pedem 15 dias úteis de produção e eles não conseguem, dentro desses 15 dias, fazer. O planner, então, acaba que eles demoram mais ou menos um mês e meio, por aí, até produzir ele e te entregar. Eu acho que isso é uma coisa que elas vão ajustar, porque já aconteceu muitos problemas, já houve muitas reclamações, o pessoal também já deu muitas dicas para que isso melhore. O valor dele é R$109, é o planner mais barato vendido no Brasil, com as especificações que o planner tem. Ele tem o seu nome, ele tem toda essa parte de organização, ele é bem completo. completo, manhã, tarde, noite, sete dias da semana, todos os meses do ano. E ainda vem com aquela caixa de acrílico que nenhuma outra empresa fornece isso. Isso é um diferencial deles, assim, muito legal, porque você pode deixar o planner protegido na caixinha ou você pode usar para alguma outra coisa. Se você tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu respondo para vocês. Segue lá no snap que eu vou mostrando para vocês a minha decoração semanal do planner. Então é isso, meus amores. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei, se inscreve no canal para muitos e muitas mais novidades. Então é isso. Um beijo e até mais. Tchau!